Cês querem bala, bala, lupa, pa, pa, pa Cês querem bala mesmo Bala dupá, pá, cêis querem bala no pence Cê tá o gosto da мои E eu sei, sexta-feira tentamos nos envolver Mas suspeite carregado é igual a sensação de ter poder na mão Mais sensação de fuder com essa mina de luz apagada Nessa madrugada eu sonhei com uma barca passando pagada Olho por olho, meio ca억 cromada no modo rajada Cheiro de morte pelas calçadas O funeral vai ser lá na quadra Na sociedade onde minhas ideias Nunca se enquadram, nunca apreciei quadros Rotina constante é só tomar enquadro Seu arrego tá pago, passo tranquilo e fácil Polícia passa fome é papo Marcola emicia tirando mais um zaca Jeff, Jeff, cês querem bala mesmo? Bala no papá, cês querem bala? Bala no band Cês querem bala mesmo? Bala no papá, cês querem bala no band Cês querem bala mesmo? Bala no papá, cês querem bala no band Cês querem bala mesmo? Bala no papá, cês querem bala no band Deco nem viu não, amigo Esse flow meu não, ninguém viu, ninguem Eu vim da terra preta Terra que é tom, se a coisa tá preta A coisa tá bom, se eu tenho essa preta Morro batom, se tiver x9 É só rajadão, eu chego como Tipo de F-Box, John Jones Pickback, block, block, tome Bombox é o aço, mais oxe, não tome Pick de F-Box, John Jones Pickback, block, block, tome Bombox é o aço, mais oxe, não tome Cês querem bala mesmo? Cês querem bala mesmo? Beleza!